Meus irmãos, a paz e o Senhor, por favor, peço que tomem seus lugares. Estou feliz por estar nessa manhã adorando a Deus, participando deste culto com meu irmão, meu companheiro, o pastor Joel. Não é isso? Como ele falou já há alguns anos, somos amigos. Eu digo sempre lá em Recife que ele é meu irmão branco. Eu digo, o pastor Joel é meu irmão branco. E me lembro que há 35 anos, mais ou menos, 35 anos, ou mais, quase 40 anos, nos conhecemos. Em uma viagem, ele foi para a República Argentina, eu estava em Mar del Plata, e nós viemos de Mar del Plata para Buenos Aires, em um carro, eu, Pedro Nunes, ele, o pastor Severino, me parece. Foi ali que me aproximei pela primeira vez do pastor Joel, e de lá até agora nós temos convivido, não é isso? E criado esse vínculo, essa amizade, pela graça de Deus, como homem de Deus que ele é, e nós o admiramos. E estamos sempre juntos, amigos, eu sempre digo lá ao ministério, que toda amizade, não é isso? Isso exige compreensão mútua, tolerância, e eu acho que ele me tolera muito, me suporta, não é? Porque, e eu também a ele, porque vocês sabem o que ele está fazendo comigo, não é? Devagarzinho ele está trazendo meus filhos para cá, e me deixando só lá no Brasil. A última foi o José e o Diana, e ele, a última vez que eu estive aqui, ele disse, pastor, eu estou precisando de José e o Diana aqui para me ajudar. Eu disse, fale com eles, essa questão de chamada não é comigo, eu sou o pai, sou o pastor deles, mas chamada é uma coisa muito específica, particular, e eles já vinham sentindo, vinham orando com esse propósito, e se concretizou, não é? De forma que nós estamos felizes, amém, meus irmãos? Eu quero dizer, quero trazer também a saudação da nossa igreja ali no estado de Pernambuco, dos obreiros, nós estivemos reunidos nesta segunda-feira, no dia da ceia, nós sempre temos uma reunião, às vezes com jejum, oração pela manhã, durante o dia, e estivemos reunidos, e quero aqui transmitir a saudação em nome da igreja de Pernambuco, do Recife. É uma viagem muito pessoal, não é? Aproveitando esse período carnavalesco lá no Brasil, nós temos sempre um simpósio de doutrina, a editora da igreja produz todo o material, todos os manuais, e todo o estado e o campo missionário, onde temos igreja também, desenvolve esse estudo, é um simpósio de doutrina todos os anos, e Deus tem abençoado muito este trabalho. Foi um trabalho que iniciamos quando pastoreava em São Lourenço da Mata. E, é claro, deixamos tudo escalado, tudo organizado, e eu disse, vou aproveitar, vou sair assim, sem ninguém saber, para visitar os filhos, e vou visitar o pastor Joel também. Só que eu vinha, não ia trazer nem paletó, irmãos, eu disse, eu não vou levar nem paletó, nem gravata, mas, de repente, eu disse assim, eu não posso dizer não ao pastor Joel. Eu vou levar um paletó, um terno, e vou levar gravata, porque eu tenho certeza que ele vai querer que eu esteja com ele. E, bom, aqui estou, amém? Não posso dizer não a ele, porque ele nunca diz não a mim. Já houveram dias, assim, em visita, que ele foi, três meses depois eu precisei dele lá, e ele estava lá outra vez, apesar da agenda tão exaustiva dele. Então, nós devemos muito a este servo de Deus, e desejamos estar aqui. Meus amados irmãos, recebam a saudação da nossa igreja lá, amém? E manda saudar com a paz o Senhor, e sempre estão orando pelo pastor Joel, pela família, e orando por vocês também. Eu estou aqui para trazer uma palavra do meu coração. Ainda não aprendi a pregar aqui, não é? Sempre fico, apesar de uma larga caminhada, porque eu comecei a cooperar na obra de Deus, com 15 anos de idade, quando já era crente, graças a Deus, fui crente com 12 anos, aceitei a Jesus, tive uma experiência pessoal com Cristo, meus pais já faziam quatro meses que eram crentes, e com 15 anos, os obreiros lá no bairro onde nós vivíamos, acharam que eu podia dirigir cultos, e eu comecei a dirigir cultos. E também na área de corais, estou vendo o irmão Flávio ali, sua esposa, nossa irmã, Geni também, não é? E outros que estão aqui. E iniciamos, mas ainda não me acostumei a falar em público, não é? Sou uma pessoa muito, de uma origem muito humilde, mas eu quero, amados irmãos, deixar uma palavra, não quero tomar tempo, porque eu acho que o mais proveitoso é a palavra de Deus, amém? Eu quero deixar no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 1, em diante, e depois o versículo 32 e 33. Marcos, capítulo 13, versículo 1, em diante, a palavra de Deus nos diz, e saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, mestre, olha que pedras e que edifícios, e respondendo Jesus disse-lhe, veis estes grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 32 e o versículo 33 do mesmo capítulo, quero ler com os irmãos. Nos diz assim a palavra de Deus, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai, e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Meus amados irmãos, aqui temos a palavra a palavra do Senhor, o ensino, o sermão proferido pelo mestre, proferido pelo Senhor Jesus Cristo, que, em resposta ao desejo do coração, ou seja, do desejo dos apóstolos, ele responde e instrui e os adverte sobre o maior acontecimento que nós esperamos, esperado pela igreja, que é o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo. Amém, meus irmãos? Para arrebatar a igreja. Eu não quero fazer, tecer comentários sobre escatologia, não é isso? O assunto que tenho certeza que o vosso pastor e os demais que o auxiliam exaustivamente têm instruído a igreja e não estou aqui para instruir, mas apenas para transmitir aquilo que veio ao meu coração nesta manhã quando orava e pedia uma palavra para trazer a igreja do Senhor Jesus aqui. Palavra de Jesus a respeito do seu retorno, da sua volta e dos sinais que sucederiam e que seriam o indicador de que se aproximava o momento da manifestação do retorno, da segunda vinda, porque ele veio uma vez e nasceu e ofereceu a sua vida na cruz do Calvário para a nossa redenção, mas ele virá outra vez porque esta foi a promessa que ele fez, virei outra vez. Amém, meus irmãos? E a igreja crê nesta promessa porque não foi feita por um líder religioso, foi feita pelo próprio Filho de Deus que é fiel nas suas promessas, nas suas palavras e ele não falha. Amém, meus irmãos? As palavras que ele fala não falham. E meus amados irmãos, eu não quero, como disse, enfocar nenhum assunto, escatológico a respeito da vinda de Jesus, mas trazer a igreja do Senhor neste lugar algumas considerações que eu fiz neste texto, que eu entendi neste texto. A vinda de Cristo a este mundo para arrebatar os crentes fiéis é um dos eventos, como eu disse, mais importantes para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante porque é em função deste retorno que nós estamos servindo ao Senhor Jesus. Eu aceitei, como eu disse, o evangelho com 12 anos de idade. Sequer entendia o que era ser auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Eu não sabia o que era isso, mas eu ouvi o pregador na noite que os meus pais aceitaram a Cristo na cidade de origem no interior de Pernambuco, que um dia Jesus voltaria para arrebatar os seus, para levá-los para o descanso eterno. E eu, apesar de ser um adolescente, isso saindo da infância, mas eu compreendi o que aquele pregador estava falando. Ele estava falando que um dia tudo aqui terminaria e que Jesus retornaria a este mundo para arrebatar um povo que ele redimiu, que ele comprou com o seu precioso sangue. E eu fiquei com aquela mensagem guardada no meu coração. E apesar de ser muito jovem, eu já entendia as coisas do mundo e queria, não queria seguir os meus pais, porque eu dizia, não, eu quero viver as coisas do mundo. eu quero experimentar as coisas do mundo. Mas foi um dia, lendo a Bíblia do meu pai, que o Espírito Santo, que o Senhor me falou e eu fiz a minha conversão ali mesmo, sozinho em casa, caí de joelhos e orei e pedi perdão dos meus pecados e pedi a Jesus que me aceitasse, que me perdoasse, que eu ia servi-lo até o fim da minha vida e tem sido assim pela graça de Deus. hoje estou com 70 anos, completei 70 anos. São anos, caminhando, 55 anos dirigindo culto, fui ao campo missionário com 27 anos, mas eu não posso, irmãos, deixar que esta chama, ela se apague dentro de mim. Nada neste mundo pode apagar este desejo, essa expectativa de que um dia Jesus voltará para arrebatar sua igreja para o descanso eterno. O crente que se esquecer disso está em perigo. Nós não podemos esquecer de que um dia Jesus virá e de que um dia ele vai levar para os céus aqueles que estiverem preparados. E meus queridos irmãos, este é o tema que domina o nosso coração, que deve dominar a nossa vida. as escrituras concordam comigo de que este é um dos temas mais pregados pelo Senhor Jesus Cristo durante o seu ministério, enquanto ele estabeleceu durante três anos o seu ministério. O maior sermão de Jesus é a respeito da sua vinda, dos sinais que sucederão, do arrebatamento da igreja, das coisas que acontecerão aqui neste mundo e nós devemos estar preparados. Quem diz amém, meus irmãos? A igreja primitiva desde no primeiro século ela também tinha como pilar da sua pregação o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo. Três temas dominavam a mensagem dos apóstolos. Primeiro, a natureza divina de Cristo, que ele nasceu neste mundo, mas ele era 100% Deus. A igreja na sua mensagem trazia a evidência de que Jesus era Deus e que ele foi enviar deste mundo para realizar a obra do Calvário. O segundo pilar da mensagem da igreja naquele primeiro século era a ressurreição de Cristo, que ele morreu, deu a vida por nós, mas que ele ressuscitou e que estava à destra do Pai, glorificado seja o nome do Senhor, intercedendo por nós. E o terceiro pilar da mensagem da igreja era o retorno de Jesus, a sua natureza divina, a sua ressurreição e o seu retorno para arrebatar a sua igreja amada. Desde o primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos de que Lucas registra a forma como Jesus foi elevado aos céus e os anjos que apareceram e trouxeram a mensagem aos apóstolos dizendo assim como o viste e ele retornará, ele voltará para arrebatar a sua igreja. Quem diz amém comigo, meus irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E nesta leitura, neste texto que eu li com a igreja, em pleno ministério do Senhor Jesus Cristo, Jesus vai saindo do templo com os seus apóstolos. diz aqui, saindo ele do templo, disse-lhe um dos discípulos, mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe, veis estes grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Repita comigo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Meus amados irmãos, nós vemos que Jesus responde aos seus discípulos, eles estavam, por assim dizer, com a mirada, como diz o espanhol, com o foco da sua visão em outra coisa. se nós seguimos lendo o capítulo 13, nós vamos observar de que Jesus estava focado no seu retorno e nos acontecimentos que sucederão antes da sua volta a este mundo. Enquanto os discípulos estavam focados na beleza do templo, na estrutura física do templo, na arquitetura do templo, que era, por assim dizer, o centro da religiosidade judaica, da religião judaica. Eles estavam admirados daquela obra por 30 anos, se havia construído aquele templo para o político, o governante, para agradar aos judeus, havia construído aquele templo que ainda não estava acabado nos dias de Jesus, mas já era motivo de admiração pela sua estrutura, pela sua beleza, e nos diz a palavra de Deus que foi isso que eles quiseram chamar a atenção de Jesus. Mateus, meus amados irmãos, abram a Bíblia por gentileza, Mateus capítulo 24, versículo 1º e versículo 2º de Mateus. Mateus capítulo 24, versículo 1º e versículo 2º. nós encontramos aí o seguinte, e quando Jesus ia saindo, está repetindo o que Marcos diz, escreveu, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele, quem, irmãos? Os seus discípulos, para lhe mostrarem o quê? A estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? em verdade, vos digo, que não ficará aqui o quê? Pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele e seus discípulos em particular, dizendo, dizem-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda. Quem está com a Bíblia aberta pode repetir. A tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelaivos, que ninguém vos engane. não é? Então, Jesus começa a instruir os apóstolos a respeito dos sinais que sucederiam. Não é isso? Apesar dele dizer que ninguém sabia, nem o filho, senão o pai, não é? Naquele tempo, pelo menos, não sei se agora Jesus já sabe, depois que está na presença do pai, mas ele não sabia e somente o pai. Era um segredo que estava reservado ao pai, não é? Mas, meus amados irmãos, ele não deixou a igreja cega, totalmente cega. Ele falou de sinais que antecederiam, que evidenciariam que o retorno dele, com brevidade, ele indicou, ele falou aqui, disse, Jesus respondendo, disse-lhes, acautelaivos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu, dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o que? Princípio das dores, como dor de parto, que vai aumentando em grau até que a criança nasce, é o que quer dizer essa expressão, de forma que Jesus deixou sinais, indicadores de que a vinda dele estava próxima, e quando nós lemos isso aqui, irmãos, a gente não pode deixar de concordar de que nós estamos bem perto da volta de Jesus, quem concorda comigo, diga amém, meus irmãos, não é? Porque rumores de guerra, não é isso? O engano, aqui diz a cautelaiva que ninguém vos engane, e hoje com a internet, essa ferramenta que se tornou uma ferramenta muito útil na mão dos enganadores, dos falsos mestres, não é? Nós temos que estar, não é, pastor, advertindo constantemente a igreja, os novos convertidos, a respeito do que eles escutam, porque são tantos ensinos falsos, mentirosos, mas uma coisa que me chamou atenção, e eu quero focar justamente nesse ponto, eu não vou citar todos os pontos aqui, apenas um que me chamou atenção no capítulo 13 de Mateus, digo, de Marcos, é que a palavra olhai, vede, ela se repete neste capítulo, primeiro no versículo primeiro do capítulo 13, diz, e saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, mestre, olha que pedras e que edifícios, no versículo 2, Jesus responde, respondendo Jesus, disse-lhe o quê? vês, esses grandes edifícios, mas lá no versículo 5, o que é que diz? E Jesus, respondendo-lhes, começou a quê? A dizer o quê? Olhai, amém, meus irmãos? Olhai, então, vede, veja, olhai, não é isso? Esta palavra se repete neste capítulo, quando nós lemos Mateus também, a advertência aumenta e Jesus chama a atenção dos seus discípulos, não é isso? Para estar atento com os olhos abertos, atentos para o momento, lá no final do capítulo 13, no versículo 35, por favor, repitam após mim, vigiai, pois, ou seja, irmão, desculpem-me, o versículo 32, mas daquele dia e ora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o filho senão o pai, repita comigo, olhai, vigiai e orai, três palavras, não é isso que chancela a advertência de Cristo, olhai, vigiai e orai, todo aquele que espera o retorno e quer que esse retorno seja bom para ele, não é isso? Signifique o seu arrebatamento para viver com Jesus por toda a eternidade, deve assumir essas três posturas aqui, primeiro olhar, estar atento, não são os olhos do nosso corpo, senão os olhos espirituais, amém, irmãos? Do nosso entendimento, estar atento, da nossa mente, estar atento, depois vigiai e orai, essas três posturas, olhar, vigiar e orar, por quê? Porque não sabemos a hora, mas os sinais são indicadores da proximidade do seu retorno, quando nós vamos nos aproximando a uma cidade, não é isso? Tem os sinais indicando, não é isso? E daqui a pouco a gente começa, quando eu fui para o campo missionário, nunca havia saído do meu país para outro, mas quando ia me aproximando da cidade onde eu iria trabalhar, começar o trabalho na igreja, em Mar del Plata, eu vi que os sinais iam indicando Mar del Plata a 200, a 100, a 40, a 20, e a pressão ia subindo, o coração, a emoção ia subindo, até que eu comecei a vislumbrar no horizonte a luz, a luz que iluminava a cidade, eu disse, está ali, a cidade onde eu vou trabalhar, e parece que quando nós olhamos para o horizonte, o divisor da eternidade, nós já percebemos e já percebemos que a luz está brilhando e o céu está esperando a igreja para o descanso eterno, amém meus irmãos? Glória a Deus! Então nós não podemos tirar esse assunto da mesa, do nosso quarto, do nosso trabalho, do nosso veículo, aonde andamos, aonde vivemos, aonde trabalhamos, a nossa mente deve estar atenta, devemos atentar para a proximidade e estar preparado para este momento. Mas o que me chama atenção, como eu disse, que os apóstolos, eles dirigem-se a Cristo e eles dirigem-se com estas palavras, e saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, mestre, olha que pedras e que edifícios, ver que arquitetura, mestre, o foco da visão deles, porque quando nós lemos a palavra de Cristo, lá, como eu disse no versículo 33, olhar e vigiar e orar, Jesus está dizendo, vocês precisam consertar o foco de vocês, a atenção, a visão que vocês precisam ter, vocês podem ter tudo nesta vida, esse mundo parece maravilhoso, não é? Quem vem do Nordeste do Brasil para os Estados Unidos, parece que aqui é um império diferente, não é isso? E que tudo vai certinho, tudo dá certo, é tanta coisa bonita, bela na natureza, na construção das cidades, na organização, enfim, tudo é tão diferente, principalmente para nós que somos do Nordeste, os irmãos sabem do que eu estou falando, mas, e às vezes o crente, irmãos, ele fica embriagado com essas coisas daqui, com a beleza desse mundo, com as coisas deste mundo, e Jesus está consertando, de certa forma, o foco da mirada, da atenção dos apóstolos, eles estão olhando para a arquitetura bela, não é isso? Eles estão mirando para a beleza do santuário, do templo, a forma como foi construída, mas Jesus dá um chamado, faz um chamado de atenção, a visão deles era uma visão periférica, era uma visão curta, eles veem as coisas daqui de baixo, eles admiram as coisas passageiras daqui de baixo, as coisas que vão passar, neste mundo não me venha dizer que não tem coisas lindas e belas, porque tem, tem ou não tem, irmãos? É muita coisa linda neste mundo, irmãos, mas isso não é para sempre, isso vai passar, Jesus disse assim, vocês estão vendo esses edifícios? Estão vendo toda essa beleza, toda essa arquitetura? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quem diz amém, irmãos? Não ficará, não se iludam, isso não é tudo, isso vai passar, isso vai passar, amém, meus irmãos? Isso vai passar, Jesus diz a eles, tudo isso vai passar, vocês estão vendo essa beleza, a beleza, a arquitetura do templo? Às vezes estamos tão envolvidos, assoberbados das coisas, apegados às coisas passageiras e triviais desta vida, que nos esquecemos de vigiar em atenção ao que Jesus falou, não é verdade? Estamos atentos aqui, as coisas daqui. Me permitam, irmãos, já faz muito tempo que eu tenho filhos aqui nos Estados Unidos e já vim algumas vezes, já conheço alguns estados, mas eu ouvi um pastor antes de vir, de conhecer pela primeira vez nos Estados Unidos, ele tinha um filho que era missionário e ainda é aqui nos Estados Unidos, e quando nós falávamos das dificuldades, do crescimento da obra, porque já fazia mais de dez anos que ele estava e não havia conseguido batizar um crente sequer. E eu dizia, mas pastor, é tão difícil assim. Ele disse, pastor, quem vai aos Estados Unidos não vai servir a Deus, vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro. e parece que é assim e os crentes também. Quando vem aos Estados Unidos não vem com aquele pensamento de servir a Deus, vem com o pensamento de ganhar dinheiro, de se estabilizar economicamente ou quem sabe até de enriquecer. Mas, irmãos, nós não podemos esquecer, nós somos crentes. Amém, meus irmãos? Nós somos crentes. Todo mundo, e até eu, se viesse, eu queria melhorar de vida. Só que, meus amados irmãos, não podemos tirar o foco do principal, do primordial, que é Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Amém, meus irmãos? Isso é prioridade para a nossa vida. E quando eu vim, pela segunda vez, o meu filho veio trabalhar aqui, me permita ele, uma família lá do Recife, do Templo Central, disse assim, Jeff, vou para os Estados Unidos e vou te ajudar. Vou lá para a Virgínia. Os filhos tocam e tudo, e Jefferson até se animou. Mas, quando ele começou, veio, ficou um tempo tocando e frequentando, e o pastor Jefferson já pensava em falar com o pastor Joel para ver se autorizava ele começar a ajudar, dirigindo culto e tal. Mas, antes que chegasse a concretização disso, ele começou a faltar a igreja, começou a faltar os cultos. E, um dia, o Jefferson chama ele, ele diz, irmão, o senhor precisa trazer sua família, instruir sua família no caminho do senhor. Ele disse, Jeff, eu não vim aqui servir a Deus, eu vim ganhar dinheiro. Então, já começa, irmãos, já começa. Não é? Essa realidade não é só daqui, mesmo em Portugal, onde nós temos igreja, muitos vão, irmãos, e quando estão lá, se estabelecem lá, não é isso? O casamento é destruído, a família é destruída. Eu não sei o que é que acontece, mas me parece que as coisas que eles veem, as coisas aqui, triviais, passageiras, a glória deste mundo, não é? Elas, envolvem eles de tal forma que eles esquecem, que precisam ser fiéis, não estou dizendo com os irmãos, Jesus vem, Jesus vem, irmãos, Jesus vem, e nós precisamos despertar isso dentro do nosso coração e da nossa mente. Jesus vem, Jesus vem. Precisamos ter a visão focada como Daniel. Daniel foi à Babilônia. Babilônia é a figura do mundo com a sua beleza. Sodoma do mundo com a sua corrupção. Mas Babilônia é um símbolo, é uma figura do mundo com as suas atrações, com as suas belezas, seus jardins suspensos, os grandes bacanais e festas, a aristocracia de vários impérios que Roma, digo que Babilônia, submetia, levava os príncipes para o epicentro do poder que era a Babilônia. Os jardins, a beleza, a grande Babilônia, como disse um dos imperadores, não é verdade? E foi comer capim com os animais. Então Daniel foi para lá. Às vezes eu me deparo com jovens da igreja que dizem assim, pastor, eu vou ingressar na faculdade, no curso superior. Qual o meu conselho que o senhor dá além de uma oração? Eu digo, o meu conselho é Daniel 1 e 8. O que é que dizem Daniel 1 e 8? E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com o quê? Com os manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia. Eu digo, você deve chegar debaixo do arco da primeira porta e bater no peito assim e dizer, eu propus no meu coração não me contaminar. Não me contaminar. Não me contaminar. Porque o mundo é atrativo, irmãos. Mas Daniel preservou a sua fé, preservou a sua vida espiritual, sua vida de oração. Daniel foi seletivo nas suas amizades. Ele não aceitou qualquer amizade, qualquer pessoa de Babilônia, não. Ele tinha amigos. Ele não se apartou da palavra. E é por isso que ele descobre que os 70 anos que Daniel havia profetizado já havia passado. Eu não sei se os irmãos estão me entendendo. Amém, irmãos? Eu não estou exortando nem doutrinando a igreja, porque para isso tem pastor. Eu estou apenas transmitindo o sentimento que me veio quando eu li esse texto. Amém, meus irmãos? O sentimento que me veio, o entendimento que veio à minha mente quando eu comecei a falar. A visão do crente neste mundo e principalmente os jovens, não é? É aquela visão que o homem de Deus Moisés teve. É capítulo 11, se os irmãos podem me ajudar. Capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 24. Hebreus, capítulo 11 e o versículo 24. Versículo 24. 11 de Hebreus, versículo 24. Diz, pela fé, pela fé. Eu às vezes uso esse, pastor, me permita, pastor Joel. Eu uso para os irmãos ficarem atentos, porque às vezes o cansaço trabalha toda semana. Lá no Recife eu tenho esse hábito também. Me permita, pastor. Acho que se o senhor reprovar, eu não faço mais. Repitam após mim. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo, do que por um pouco de tempo, do que por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista, olha a visão, em vista, o quê? O quê, meus irmãos? a recompensa. Pela fé deixou o Egito não temendo a ira do rei. Por que, irmãos? Repitam após mim. Porque ficou firme. Como vendo o invisível. Não é? Como vendo. Aí é uma questão de visão física. Ele não via, mas os olhos do entendimento espiritual estavam vendo o futuro. Amém, meus irmãos? Moisés disse, não, o prazer do Egito é muito rápido. Passa rápido. Irmãos, é bom aproveitar todas as coisas boas da vida. E lá em Eclesiastes diz que o jovem deve andar segundo o desejo do seu coração, viver feliz, viver contente, feliz. Mas ele diz, mas lembra-te que Deus pedirá conta de tudo. É liberdade com restrição. Amém, meus irmãos? Que hoje se fala de liberdade diferente, mas liberdade com restrição, com limite. Um dia o Senhor vai pedir conta. Viva a vontade. É o que Salomão, o sábio Salomão está dizendo. Agora, lembre-se de que há restrição. E um dia Deus vai pedir contas. vai pedir conta. Então, dentro desse limite, dessa restrição, que é a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus, eu posso viver na vontade de Deus. Um dia o Senhor falou ao pastor José Leôncio, meu servo, fica à vontade na minha vontade. Amém, irmãos? Vamos viver à vontade, mas na vontade de Deus. hoje se canta muito os sonhos, os sonhos, os sonhos. A gente que é pastor escuta tanto isso que o ouvido fica liso. Os sonhos, os sonhos, os sonhos. Mas será que os meus sonhos são os sonhos de Deus para mim? O problema é esse. Será que essa liberdade é a liberdade sem limite? Não tem um limite. Agora, meus amados irmãos, Moisés disse, não, eu prefiro sofrer com o povo de Deus, ser discriminado, ser perseguido, mas com o povo de Deus. Porque eu vislumbro, eu vejo a eternidade. Eu vejo a recompensa. Eu vejo a glória. Meus amados, nós não podemos esquecer, Deus abençoe que você tenha container cheio de dinheiro. Anéis até pendurados na orelha e nos dedos do pé. Mas não esqueça de que Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Você pode ser o homem mais poderoso, a mulher mais poderosa da terra, nos Estados Unidos, o brasileiro mais rico. Sei, mas não esqueça, não ficará pedra sobre pedra. Anel passa, dinheiro passa, não ficará pedra, casa passa, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus disse, vocês estão vendo isso? Vocês estão totalmente dominados pela estrutura, pela beleza do templo? Pois eu quero dizer uma coisa a vocês, vai doer, mas eu vou dizer, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus disse, tudo vai passar, tudo vai passar, irmãos, tudo vai passar, e no fim vai ficar a você e Deus, Deus e você, eu e Deus, Deus e eu, então prioridade é o que nós temos que escolher, prioridade, amém? Então, não passará pedra, não ficará pedra sobre pedra, que não seja o que, irmãos? Derribada. Pastor, eu não perguntei quantos minutos, não, mas o senhor me pergunta lá, o senhor me pergunta, eu tenho que perguntar, não é? Um dia eu fui visitar o Jefferson e o Jefferson disse, pai, eu estou muito constrangido, disse, por quê? Porque o senhor é o pastor presidente lá no Brasil, é meu pai, é claro, mas o pastor Joel não vem, como é que eu faço? Ele disse, faça como você faz com os visitantes. Ele disse, não, mas o senhor vai pregar, disse, você já pediu autorização ao seu pastor? Se ele deu, eu prego, se ele não deu, eu não prego, não, porque eu não vou. Aí ele disse, não, ele disse que o senhor chegando é o pastor, eu digo, não sou, não, porque quando ele chega lá, ele não diz que é o pastor, ele diz, eu sou o velho, e o pastor, aí eu também o pastor, então, quando eu chego aqui, ele pode me repreender, me corrigir, eu digo de coração, quem me conhece, sabe que eu sou assim, o certo é certo, amém, meus irmãos? Então, o que acontece, meus amados, é que nós precisamos entender de que é uma bênção, eu quero que os irmãos aqui realizem os seus sonhos, se estiverem nos sonhos de Deus, na vontade de Deus, agora nunca esqueça, esteja sentado em cima de um barril de ouro, lembre-se, não ficará, não ficará, sobre pedra, que não seja derribada. Quando a gente pensa isso, irmão, a gente, a gente diz, a gente não dá muita importância ao que tem, mas a gente dá mais importância ao que Deus é. Amém, meus irmãos? Não ficará pedra, sobre pedra, que não seja derribada. Tudo vai passar, nome vai passar, roupas, de luxo, vai passar, sapatos importados, vai passar, anéis com pedras preciosas, vai passar. Título universitário, acadêmico, nas universidades mais famosas do mundo, vai passar. Um dia vai ficar lá na parede, como lembrança, como lembrança, porque Jesus foi quem disse, não ficará pedra, sobre pedra, que não seja derribada. Eu falo principalmente a meus caros jovens, lembre-se, não ficará pedra, sobre pedra, que não seja derribada. Então, eles estavam preocupados. Os discípulos andaram com Jesus três anos. Se a gente conseguisse andar fisicamente com Jesus, três anos, se entendem de que deveria ter aprendido muito, mas parece que eles não aprenderam muito. Porque, às vezes, eu leio minha Bíblia e vejo que havia uma coisa que dominava a mente dos discípulos. dos discípulos. Era o poder. Era o poder. Eles ouviram um dia Jesus dizer assim, quando o reino foi estabelecido, eu vou me sentar à mesa e eu terei quantas potronas? Quantas cadeiras? Doze. E vocês se sentarão para governar o reino comigo? Aquilo ficou tão marcado na mente deles que, para onde eles iam, o que faziam? Eles só pensavam no poder. E não tem coisa que embriague mais ao homem do que a fama e o poder. E o poder. Eu tenho uma coisa aqui que eu achei tão interessante que eu anotei na minha Bíblia, na capa. Foi um dos presidentes dos Estados Unidos, Lincoln. É assim que se pronuncia? Ele disse, quase todos os homens são capazes de suportar diversidades, mas se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dele poder. Poder representa, o dinheiro também representa poder. O que é que se faz nesse mundo sem o dinheiro? Então é poder, representa poder. E os discípulos sempre eram um estigma na vida deles. Eles nunca podiam avançar na visão espiritual porque sempre o poder estava ali, na mente deles. Quem diz amém, irmãos? Leia. Primeiro, a beleza deste mundo. Segundo, o poder. O foco deles. Capítulo 1, versículo 6 de Atos. Capítulo 1, versículo 6 de Atos. Eu vou pedir a gentileza de quem está com a Bíblia, lê comigo também, repetindo após mim. 1 e 6, por gentileza, meu irmão. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Os irmãos, claro que entenderam o que eles estavam perguntando. Poder. chegou o tempo, Jesus, de a gente sentar contigo nos tronos? Faz como um menino que tem de um pastor argentino lá, ele se converteu conosco, hoje é pastor de uma igreja lá, e eu gosto muito dele, ele gosta de mim. O filho de Juan Machado é Gamaliel. E ele gosta de comer. E eu, eu não gosto também, quando ele esteve lá em casa, eu aumentei 7 quilos. Ele ficava de um lado da mesa e eu do outro. Lanche era de um lado e do outro. E de manhã ele se acordava, ia para o pé da escada, eu morava em um apartamento, a cobertura tinha dois andares, aí ele de baixo gritava, pastor, ele, o café está na mesa. Eu digo, já vou. E um dia eu me sentei à mesa com ele, antes do culto de doutrina, ele sentou-se assim, disse, Gamaliel, vamos fazer esse lanche aqui, agora depois do culto a gente vai comer uma pizza. Aí ele fez assim. E ele sentou-se lá na frente do púlpito com a mãe, minha esposa estava lá e ele sentou-se e eu via, ele é admirável, como ele cultua, ele se quebranta, ele ora, olha uma coisa linda, um menino crente. E ele glorificava, essa noite foi uma noite cheia da graça e o povo glorificava e ele glorificava também e ele dizia, glória, glória. Mas eu não sabia o que ele encostava na mãe e dizia no ouvido dela. Glória, glória. Aí depois eu perguntei à irmã, como é o nome da esposa, irmã Helena, o que Gamaliel lhe dizia quando glorificava? Ele glorificava, pastor, e dizia assim a mim, já está na hora da pizza? Cada aleluia e glória a Deus que ele dava, já está na hora da pizza? E parece que os discípulos estavam assim, já está na hora, Jesus. já está na hora? Poder. Isso nunca tinha saído da mente deles, porque até mesmo, eu acho que antes de Jesus ter prometido isso, eles já pensavam no poder. Porque não se lembra no monte da transfiguração, quando Jesus desce, eles estavam brigando lá embaixo para discutir quem era o maior de quem? no reino. Quem era o maior no reino? Jesus disse, é por isso que vocês não expulsam o demônio, que só saem com jejum e oração. Vocês, ao invés de estar jejuando e orando, estão aí brigando pelo poder. que coisa, irmão. Hoje, irmãos, o título de pastor hoje, não sei aqui, mas no nosso país, está jogado na lama, porque todo mundo quer ser pastor. Todo mundo quer ser pastor. Se conseguir juntar dez versículos e falar línguas e profetizar, abre uma barraca e manda chamar um pastor desviado lá do Brasil, bota a mão em cima dele e se não tiver, ele faz assim. E se consagra a ele mesmo. E pastor, presidente, meu Deus, o camarada dirige cinco bodinhos, mas ele, eu sou presidente. Eu fico assim, eu digo, meu Deus, que coisa horrível. que coisa horrível. Às vezes, eu chego em lugares e eu tenho vergonha de dizer que sou pastor, porque pastor está um título muito, sabe, irmãos? Poder. 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 Eu vou para a sua igreja, mas você tem que me consagrar. Você tem que me consagrar. Desculpa, pastor, eu estava falando, eu não estou dizendo que aqui é assim, não. Mas é assim, irmãos. Poder. Poder. E Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Se eu cair aqui, Jesus me tomar, o título de pastor, presidente, fica tudo aqui, irmãos. Fica tudo aqui. Isso não é tudo. Isto não é tudo. o que eu quero é ver Jesus. O que nós queremos. Amém, meus irmãos? Ver Jesus. E isso vai ficar. Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Aí Jesus vai, outra vez, vira, ou coloca a visão dele no foco. Jesus diz assim, daquela outra vez, ele diz, não ficará pedra sobre pedra, isso aqui que vocês estão embelezados e admirados, isso aqui vai tudo cair. Não ficará pedra sobre pedra. Aí Jesus, outra vez, bota no foco a visão deles. Diz, aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram, lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes, não, vos pertence, saber os tempos, ou as estações, que o Pai estabeleceu, pelo seu próprio, poder. Foi mesmo que dizer assim, deixa de ser enxerido, não interessa a vocês. Não, Jesus nem ia dizer isso. Fica na tua. Mas como eu fiz com um filho meu, que ele estava tomando banho e saiu cantando, enrolado na toalha, ele era adolescente, e disse, pai, Deus me falou lá debaixo do chuveiro que eu não vou ser presbítero. Eu de diácono vou para evangelista. Fica na tua, menino. Fica na tua. E não é que foi isso mesmo, irmão. Ele era diácono e foi enviado para o campo missionário para abrir igreja e foi a convenção, foi quem pediu para ele ser consagrado a evangelista. Cumpriu-se o que ele tinha dito. Mas naquele momento eu achei que ele, por ser criança, estava muito adiantado. Pensando nisso, 12 anos, eu digo, fique na sua, meu filho. Isso aí é coisa de Deus. Não fique isso aí que você ouviu, foi um pensamento seu. E aconteceu. Então, então Jesus, então Jesus, Jesus disse assim, isso aí não interessa a vocês. isso não importa a vocês. Irmãos, Deus fala a gente, fala com a gente, fala ou não fala, irmãos? Tem muita coisa fabricada aí, eu acho que 60% das profetadas que se dá na igreja, eu vou falar da minha, Assembleia de Deus, é conversa mole, 60%. 40% se aproveita. Por isso que o crente deve ter cuidado. Eu sou Deus. É a coisa mais fácil de dizer, eu sou Deus. E hoje as pessoas cantam e pregam, irmãos, usando a primeira pessoa. Eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Ele não disse que é Deus que vai abençoar. Já notou isso que os pregadores na internet, escutem, eu fico assim atrás, eu digo, meu Deus do céu, como mudaram as coisas. A pessoa diz, eu vou te abençoar e eu vou te fazer prosperar. Mas ele está falando com que ele seja Deus. Ao invés de dizer, Deus vai te abençoar. Eu me criei assim, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer tua vida próspera. Agora sou eu. Os cantores, a mesma coisa. Não tenho nada contra cantor, irmão, eu gosto deles. Mas a mesma coisa. A mesma coisa. Agora, Jesus está dizendo assim, olha, não pertence a vocês saber o tempo ou as estações. Vão trabalhar. Vão ganhar almas. Deus pode falar com você, prometer que você vai ser o pastor-presidente, mas vá trabalhar. Prove que você tem chamada trabalhando, ganhando as almas, ganhando seus colegas, ganhando seus amigos no trabalho, na faculdade, trazendo almas para a igreja. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? A primeira vez que Deus me falou que eu ia ser do ministério, irmãos, eu tinha 14 anos e a dirigente do Círculo de Oração e já de São Paulo, do Círculo de Oração de Crianças, não sabia ler. E elas, de madrugada, tiravam um versículo na caixa da promessa, aquela caixa da promessa, que só tem versículo bom, o camarada quer vender a casa para vir para os Estados Unidos, aí tira um versículo ali, é claro que só tem salmo, irmão, só tem salmo ali, vai nessa, para tu ver. E ele, não é? E ela tirava um versículo e de manhã, dizia, ela era tão curtinha, irmãos, não sabia ler, não sabia escrever, e ela dizia, vou, senhor, me dá um versículo, ela dizia, para meu filho Oito ler e explicar a igreja. Ela não sabia que estava sendo um instrumento de Deus para me preparar para o ministério da palavra. E eu não era batizado com o Espírito Santo, 14 anos de idade, mas ela, um dia, fez um jejum de manhã e ela dobrou o joelho ao meu lado, botou a mão em cima de mim e disse, Jesus, batizou oito com o Espírito Santo. E eu fui batizado com o Espírito Santo. E ela se levantou abraçada comigo falando em línguas e ela disse assim, meu filho, se tu ficar firme, tu vai ser um pastor, vi, assim. Porque quando tu foste batizado com o Espírito Santo, eu vi o céu se abrir e um cê voou com a Bíblia de ouro grande e te deu. E como a Bíblia é grande, ministério grande, vi menino, ministério grande. Foi a primeira vez que Deus me falou assim que eu ia ser ministro do Evangelho. Mas, irmãos, 14 anos, para que isso se cumprisse, teve uma trajetória. Eu não fiquei como Gamaliel, está na hora da pizza. Porque tem gente que fica assim, agoniado. Irmão, é agoniado que se diz, eu sou nordestino, viu, irmãos? Eu quero dizer uma coisa, se Deus falou, está falado. Agora, não fique, me desculpa, irmão, respeitosamente, não fique com coceira, não. Não fique com coceira. Deus falou, está falado. Quem foi que disse que ia fazer? Deus. Deus, então, eu não vou para outra igreja para ele fazer, eu não vou guerrear para ser, eu não vou lutar para ser, porque Deus falou. Deus falou. Se eu fosse contar a vocês aqui o que eu passei para chegar, onde eu cheguei, que eu nunca esperei, Deus me falava na juventude, diz, tu jamais imaginas pelo caminho que eu vou te levar. porque, irmãos, eu não via condição nem física, nem intelectual, nada, nada. Eu não tinha filho de uma família, um pai, uma mãe, um pai recebendo um salário mínimo de aposentadoria, minha mãe numa máquina de cozer, com 14 filhos, um faleceu, ficaram 13. Imagine o que a gente passou sem sapato, sem roupa. E um dia, todos os dias eu estava no círculo de oração, todos os dias. segunda, Totó, terça, Jardim São Paulo, quarta, Pacheco, quinta, Cavaleiro, sexta, Areias. Era esse o caminho. A pé, que não tinha dinheiro, e jejuando. E esse dia, eu cheguei em Jardim São Paulo seis da manhã. Bati na janela do zelador, que era o hoje pastor Amaro Gomes e a esposa atual. Eu bati e disse, me dê a chave. Ela, irmã Elza, falava bem, mansinho, ela disse, quem é? Eu disse, é a última, mas meu filho, meu filho, é só a hora. Eu disse, sim, me dê a chave. E eu dobrei os joelhos, quinze para as quatro. Eu sei que a hora, porque a vice-dirigente disse, a dirigente disse, vamos orar para Jesus batizar, já são quinze para as quatro e vamos orar. E dobrou o joelho e Jesus começou a batizar e usou a vice-dirigente para mim. E disse assim, tu foste o primeiro a chegar. Disse, e tu, desde que chegaste, me perguntas por tua vida, o teu futuro. E eu estou aqui para te dizer. Disse assim, tu estás na prova, não tens o que comer, não tenho o que vestir. E me disse, por que meus amigos têm uma gravata e eu não tenho? Disse, mas eu vou te abençoar. Disse assim, eu vou te chamar, tu estás te preparando, continua fazendo, jejuando, orando e estudando minha palavra, porque tu dirigirás um povo tão grande que não terás tempo para ler a Bíblia. Assim, irmão. Viajarás, irás ao aeroporto, Deus sabe o que é aeroporto, não é, irmão? Irás ao aeroporto, pegarás avião, viajarás a um continente e ao outro, cruzarás o mar para pregar a minha palavra, ministrar a minha palavra, abrirás o guarda-roupa e escolherás a gravata. É por isso que eu gosto tanto de gravata. É a gravata, escolherás o terno, escolherás o sapato. Olha, irmão, meu, naquela hora, meu sapato estava com o dedo no lado de fora, do pé. Não podia pisar num cigarro que jogavam. Em casa não tinha nada. Muitas vezes, eu estava me sentindo débil de tanto jejuar, chegava e em casa não tinha nada. E eu saía novamente para a igreja. E Deus dizer que eu vou voar, vou usar carro novo, gravata nova, terno, novo. Isso é fácil, irmão. Eu disse, não, essa irmã deve gostar muito de mim. Mas não, irmão, foi Deus que falou, irmão. Porque Deus é fiel nas suas promessas. Mas dessa profecia para a realização, teve um caminho muito difícil. de calúnias, de calúnias, de pedradas, de bota ele para lá, cadê ele? Ele está acabado, e não sei o quê. E eu, boca fechada, irmão. Porque quem tem convicção do que é diante de Deus, irmão, tem que estar lutando, se defendendo. As pessoas, pastor, se eu não se defendo, quem me defende é Deus. Quem me conhece é Deus. Eu não vou dar esse gosto ao diabo de estar brigando com ele, discutindo com ele. Ele lhe diga, isso não me vai alterar nada. Porque se Deus diz que você vale um tostão, o populacho pode dizer que você vale um milhão. Você só vale um tostão. Porque, para Deus, você só vale um tostão. Mas se Deus disser que você vale um milhão, um inferno. Pode dizer que você vale um tostão? Deus diz, é meu servo. Vale um milhão. Amém, meus irmãos? Então, quando Deus fala a gente, guarde. É como Elias, Eliseu, que os estudantes, os filhos dos profetas diziam, sabes que o Senhor tomará, dizia de Elias, se referindo a Elias, sabes que o Senhor tomará o meu Senhor por cima da vossa cabeça, calai-vos. Eu também, eu também o sei. Calai-vos. Então, quem recebe, José foi falar demais, irmão. Foi contar aos irmãos o sonho que ele tinha tido. Veja o que sofreu. Então, esperar em Deus. Não lute pelo que Deus disse que vai lhe dar. No sentido que eu estou falando, ministério. Na vida, você tem que trabalhar. porque senão você vai sofrer. Amém, meus irmãos? Porque na vida é assim. Deus manda a gente atravessar o mar vermelho, mas diz, o que é que tu tem na mão? Na vida é assim. Agora, no ministério, a gente fica no lugarzinho quieto e Deus é quem faz. Quem deseja, o episcopado, o que é que diz? Excelente obra, deseja. Então, lute, diz assim, não é? Ah, não, irmão. Desejo. Enquanto está no desejo, não é perigoso. Agora, quando começa a transformar-se numa obstinação, numa luta, numa guerra para ser, aí o fim é certo. Mas, poder, irmãos, a preocupação dele é poder. Aquela hora e o dia, ninguém sabe. Meus irmãos, eu vou concluir. Já vou concluir. Mas eu quero dizer que, primeiro, não se iluda com as coisas desta vida. Segundo, tenha cuidado. O que Deus tem para você, fique no lugar. Amém, meus irmãos? irmãos, fique no lugar. Porque, eu falo por experiência, vai chegar um momento, quando Deus lhe chama, vai chegar um momento que você vai precisar de uma coisa. Entendeu? Você vai precisar de uma coisa. Eu vou terminar, meus irmãos. Que parece que a gente está com fome, não é? Mas eu quero dizer uma coisa, vai chegar um momento que você precisa pisar e dizer assim, eu tenho convicção que Deus me chamou. E eu não vou arredar o pé. Mas quando você faz força, edificou a casa sobre a areia. quando é a vontade, quando Deus estabelece a sua vontade na nossa vida, então, a sua casa está construída sobre a rocha. Não precisa de empurrãozinho. Não precisa de empurrãozinho. Não. Não precisa de camaradagem. Não. É Deus que vai fazer. É Deus que vai fazer. Amém, meus irmãos? É Deus quem vai fazer. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Não ficará eu quero que isso fique gravado na nossa mente. Não ficará é a sua liberta que não seja derrubada. Amém. Amém.